Meninos do Gueto é uma banda de meninos de 12 a 14 anos de idade que eu descobri dentro de uma comunidade sem recursos, uma favelinha no coração da Praia da Barra, em Salvador. Eu estava na casa de uma amiga que mora dentro dessa comunidade quando de repente eu ouvi um grupo de percussão começar a tocar. Aí eu falei pra ela, Beth, vamos seguir essa música, eu quero ver quem está tocando. Quando eu vi, eu estava na laje dessa casa, olhando todos esses guris tocarem. Eu fiquei encantada com a alegria e com a motivação deles, principalmente por saber que eles mesmos fazem os arranjos das músicas e compõem as letras, que fala da vida na favela. Música 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 No final do ensaio, eu fiz uma farra, com eles e quando a gente terminou de tocar, eu falei, eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês e produzir um DVD para que vocês possam divulgar o seu trabalho. O bacana é que eu pude ver nos olhinhos deles que eles acreditaram em mim. Música Música E nessa última semana que eu tinha em Salvador antes de voltar para os Estados Unidos, eu consegui filmá-los, editar o vídeo e produzir o DVD para eles. Música 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 O que mais me impressionou nesses meninos foi a união deles como grupo e o profissionalismo. Eles realmente agarraram essa oportunidade comigo. E eu tive o prazer de poder, com tão pouco, fazer a diferença. Música 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 Música